Luísa, eu estou chocada. Eu não sei o que te dizer. Não precisas dizer nada. Neste momento acho que não há palavras que me consigam animar. Eu por acaso tinha notado a Teresa um bocadinho diferente, mais séria, mais abatida, mas nunca pensei que ela estivesse doente, e muito menos com anorexia. O que me afeliz mais é que tenho a sensação que não estou a saber lidar com isto. A Teresa precisa de comer e a minha vontade é obrigá-la. Mas eu sei que esse não é o caminho. Só que tenho que me controlar imenso. Eu não sei, deve ser... Deve ser desesperante para uma mãe ver uma filha enfraquecer todos os dias e não poder fazer nada. E o Vítor, o teu marido é médico, sempre é uma ajuda. Só que esta situação também está a ser muito difícil para o Vítor. Ele já lidou com outros casos. Ele sabe como são difíceis. Só que por vezes não lida da melhor forma com a Teresa. Eu tenho muita pena do que se está a passar com vocês. Mas, Luísa, se precisar de alguma coisa, sabes que podes contar comigo. Luísa!